RUM TAMOS PORTADOS! Podem ficar tranquilos Já já eu acabo Tá combinado? Ei! Essas são as minhas pernas! E quem são essas pernas? Esse tronco extra é seu? Não recue! Prepare as armas! Fogo! As nossas armas... Elas estão flutuando! Mas... O que que foi isso? Aquela pausa rápida Pra lembrar você De deixar aquele likezão E se inscrever no canal Gear 3rd Balão de ossos! Oregosem! Isso aqui é o braço de um gigante! Giganto Pessoa! Toma, bando de otário! Que forma é essa aí, ô do chapéu de palha? Tá ridículo desse tamanho É mesmo? Depois disso tudo A formação desses otários Tá uma zona agora Até mais, chapéu de palha É marrente conhecer pessoalmente Mas se liga Na próxima vez que eu te encontrar Não vou pegar leve Mas já falo logo Eu é que vou achar o One Piece Curiosidades da cena Como vocês puderam ver Lau e Kid São personagens Extremamente poderosos Conseguindo bater de frente Com alguns marinheiros Com extrema facilidade Porém Vamos a alguns fatos Sobre eles Traufa Garlau É um super nova Da pior geração Que nasceu em North Blue Ele é o capitão E médico Dos piratas do coração Possui alcunha De cirurgião da morte Graças a sua Akuma no Mi Ope Ope no Mi Que lhe permite Criar uma sala E moldar os objetos E as pessoas ao seu redor De maneira livre Incluindo Os órgãos internos De cada uma delas também A espada de Lau Se chama Kikoko Grito de demônio E mede 1 metro e 30 centímetros Traufa Garlau Possui todas as suas tatuagens Em estilo tribal Com exceção da frase Mundo morto Que está em seus dedos E da sua Jolly Roger Que está nas suas costas Uma outra curiosidade legal É que Bug e Lau Tem um contraste De Akuma no Mi Bastante interessante Enquanto Lau Separa as pessoas Sem deixar um único Rastro de sangue Bug consegue fazer o mesmo Com seu corpo Essa diferença Forma várias teorias De fãs Para quem sairia Vencedor Dessa batalha Se ambos lutassem Com suas Akumas no Mi Despertadas Falando um pouco agora De Eustace Capitão Kidd Ele é um famoso Pirata do Salt Blue Kidd foi nomeado Baseado em um pirata real Chamado William Kidd Que também foi apelidado De Capitão Ainda nesse episódio Podemos ver Kidd Falando de suas experiências Na Grand Line Ele menciona Ter matado Todos que se atreveram A rir dele E de seus sonhos De encontrar o One Piece E se tornar o rei dos piratas Ele é conhecido Por fazer um grande Número de vítimas Não importando Que sejam civis Ele é geralmente bravo E adora fazer Piadas sarcásticas Quando ele sente Que foi insultado Ele recorre A violência rapidamente Kidd tem o mesmo sonho Que Luffy De encontrar o One Piece E se tornar o rei dos piratas Devido a isso E a imprudência de Luffy Ele parece ter Um grande respeito por ele No entanto Enquanto eles Frequentemente Se deparam Com os mesmos Tipos de problemas Kidd mata Todos que riem De suas ambições Ao contrário De Luffy Ele também Parece acreditar Que possui a determinação Para alcançar O impossível E o que é necessário Para sobreviver No novo mundo Após o time skip Ele parece ter ficado Muito mais ousado Querendo até mesmo Bater de frente Com piratas Extremamente poderosos Enquanto em Sabaldi Ele escolheu fugir Ao invés De ter que enfrentar Kizaru Mas agora Eu quero saber De vocês Se rolasse uma batalha Entre Luffy E lá o IKID Aí nesse exato momento Em Sabaldi Quem venceria? Deixa aí nos comentários E vamos resenhar Por enquanto isso é tudo Eu fico por aqui Um abraço E fica com Deus E aí Vamos lá.